Fala pessoal, beleza? Eu sou Alex Mesquita e seja bem-vindo à garagem do Mesquita Vamos para mais um vídeo da série Seu Focus de A a Z A gente vai falar hoje sobre combustível Tem assuntos que são um pouco mais chatos, não tão interessantes Não digo chato, mas não tão interessantes quanto outros Mas está no manual E vamos considerar a leitura do manual como algo a ser feito Não pulando capítulos Hoje a gente vai falar sobre o combustível Pode ter sempre ali alguma informação que a gente não saiba, beleza? No caso aqui eu vou falar do Focus MK2.5, combustível Esse aqui é o ano 2012 Mas desde 2010 esse motor passou a ser flex Então ele aceita gasolina e ou álcool Ou seja, gasolina ou álcool ou a mistura dos dois Então eu vou falar na leitura Sobre o flex Esse modelo aqui Nos primeiros anos dele foi 2009 Na realidade 2008 Como o modelo 2009 ele já chegou 2009 2009 Ele era só monocombustível a gasolina Mas aí a gente vai fazer a leitura aí para vocês do manual Então pessoal, acompanhe na sequência aí Desse preâmbulo E vamos falar aí sobre a importância de De utilizar o combustível correto E modos de condução Perfeito? Para até tirar o melhor O melhor consumo possível Beleza? Continue aí e acompanhe Então pessoal, vamos aí Combustível Apresentação Sempre A gente vai fazer essa leitura aí com vocês Tem um desenho aí ao lado Gasolina sem chumbo Combustível sem chumbo Apresentações Use somente gasolina tipo C Sem chumbo Com teor de álcool etílico anidro Conforme legislação vigente Seu veículo pode usar tanto álcool como gasolina em qualquer proporção Vamos lembrar que a gente está falando dos flex Se o seu carro é monocombustível a gasolina é para usar gasolina Perfeito? Olha lá Caso o veículo seja abastecido com gasolina com chumbo Não coloque o motor em funcionamento Mesmo que a quantidade tenha sido pequena O chumbo contido na gasolina provocará danos permanentes ao catalisador Entra em contato imediatamente com o distribuidor Ford Pode ser também usada a gasolina com maior octanagem Mas sua utilização não oferece qualquer vantagem significativa Seu veículo não foi projetado para usar combustíveis ou aditivos contendo compostos metálicos Incluindo aditivos a base Controle de emissões do seu veículo Não utilize combustível contendo metanol Isso pode danificar componentes críticos do sistema de combustível O uso de gasolina ativada é recomendado Pois garante a limpeza do sistema de combustível e do motor Minimizando a formação de depósitos e otimizando o desempenho do motor Se esta prática não for seguida, recomendo-se abastecer o veículo com gasolina a cada 3 tanques ou 5 mil quilômetros Veículos com quilometragem elevada que nunca utilizaram gasolina ativada Poderão passar a utilizá-la de forma gradual Para evitar entupimentos no sistema de combustível A formação de depósitos também pode causar emissão excessiva de poluentes pelo escapamento Bem como a ativação prematura da lâmpada Indicadora de mau funcionamento do motor LIM Combustível adulterado A utilização de combustível adulterado contaminado E ou de má qualidade danifica os componentes internos do motor Tendo como consequência ruído anormal e falha do motor Em aceleração, perda de potência do motor Acúmulo de óleo pela caixa do filtro de ar do motor Carbonização das velas e pistões Travamento de anéis Ou seja, péssimo, né? Se você utilizar um combustível de qualidade duvidosa, ruim Ou adulterado Você pode perder um motor até Condução, modo de operação Consumo O consumo de combustível e a emissão de CO2 Dependem do motor, do tipo de transmissão Da medida dos pneus Do peso do veículo Bem como de muitos outros fatores Consumo elevado de combustível É sobretudo causado por Velocidade do veículo e seleção de marchas Distâncias percorridas Temperatura ambiente Partidas frequentes a frio E percursos pequenos Acarretam num consumo de combustível muito alto Do que um único percurso mais longo Onde o motor funciona Na faixa ideal de temperatura Planeje seus percursos e evite horários de pico No trânsito sempre que possível Tem um gráfico do consumo de combustível pela velocidade Então, melhora o consumo Quando você está numa marcha mais alongada Condições de trânsito Trânsito lento, percurso íngremes Muitas curvas e estradas em mais condições Tem efeito adverso no consumo de combustível Hábitos de dirigir Antecipe situações de perigo E mantenha uma distância segura do veículo à frente Este procedimento não só reduz o consumo de combustível Como também reduz o nível de ruído Condução agressiva do veículo Velocidades elevadas Acelerações e freadas fortes Desperdiça combustível Pode elevar ou consumir até 30% Três minutos de espera Com o motor funcionando em um ponto morto Resulta em um consumo equivalente A um percurso De aproximadamente um quilômetro Sempre que possível Desligue o motor do veículo Evite colocar excesso de combustível Condições do veículo Veículos que não recebem manutenção adequada Principalmente no sistema de injeção de combustível Podem apresentar consumo Aproximadamente 40% mais alto Procure os serviços de um distribuidor Ford Sempre que notar qualquer anomalia Como falha no motor Verifique e substitua o filtro do ar do motor Sempre que necessário O filtro sujo ou entupido Aumenta cerca de 10% o consumo de combustível Além disso, o filtro do ar Impede que partículas de sujeira ingressem no motor O que aumenta o desgaste E reduz sua vida útil O alinhamento e a calibração dos pneus A pressão especificada neste manual Reduz o consumo Reduz o consumo Em mais de 3% Recomendações Para dirigir econômico e ecologicamente Utilize o acelerador moderadamente Mude a marcha no tempo correto Para manter o motor a uma rotação adequada Mantenha a marcha mais alta O maior tempo possível Utilize a aceleração máxima O menos possível E aí Obrigado.